O house veio do gueto. Os clubes na Zona Sul não tocavam house. Os clubes na Zona Leste de São Paulo, na periferia, que tocavam house. As músicas estouraram todas lá, depois que foi pro mainstream. A mesma coisa aconteceu com o Tecno e a mesma coisa aconteceu com o German Bass. Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos ou como na Inglaterra. Isso é fato. O cara da gravadora escolhe uma pessoa. Ah, esse DJ aqui é bonitinho. Bota ele no estúdio com o produtor. O cara vai lá, faz a música e o cara estoura e ganha 300 mil dólares por gig. Por exemplo, você já ouviu falar do Aviti há 15 anos atrás? Há 10 anos atrás? Não. Como que o cara, do nada, vira um top DJ? Ninguém sabia por causa de uma música? Peraí, tem alguma coisa errada. Ninguém pensa nisso, né? Então é um produto da mídia. Do mesmo jeito, é o BBB que vira DJ. Onde que o cara vira DJ? E principalmente agora com o CD player, que é muito mais fácil. Você chega lá, espeta um pendrive ou leva um memory card e coloca. Qualquer idiota é DJ. Agora bota um par de toca disco lá pra ver se o cara toca. Ninguém toca. Porque quando todo mundo tocava de toca disco, não tinha BBB, não tinha essa comédia toda. Porque o toca disco é um instrumento que intimida as pessoas. Pra você tocar no toca disco, você tem que ter o dom. Agora, tem nego que, meu, vem aí tocar e aperta play, pause, cara. Play, pause, eject, play, pause, eject. Isso quando não tá com pendrive ou quando não toca set mixado. Então quer dizer, que graça que tem. Eu lembro da última vez que eu toquei no Arung, que faz muito tempo. Foi muito interessante. Que tava o DJ tocando CD play, tava com CD play. Quando eu comecei a tocar com disco, todo mundo foi pra frente da cabine e ficava olhando. Nossa, mas o cara tá tocando disco. As pessoas olhavam meio maravilhadas, assim. Era meio... É muito louco quando a pessoa vê você tocando um toca disco, né? Tem o diferencial. Parece que não, mas tem o diferencial. Tchau, tchau. Tchau.